Fala, combatente! Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Já chega destruindo o like, se inscrevendo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre educação financeira aqui na nossa playlist. Eu sei que vocês adoram pra caramba quando eu falo sobre esse tipo de coisa, empreendedorismo. Aliás, eu tô sempre trazendo conteúdo sobre empreendedorismo, sobre os investimentos que eu faço lá no meu Instagram, tá? Então se você não me segue, Thiago Henrique, underline Elite 1000 lá no Instagram. E uma coisa que eu queria falar com vocês nesse vídeo é uma percepção minha, algo que eu percebo e que diferencia as pessoas que são ricas e as pessoas que não são ricas. E quando eu falo de riqueza, eu falo principalmente de pessoas que têm uma mente rica, tá? Porque tem pessoas que têm dinheiro, mas têm uma mentalidade pobre. E o contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que ainda não têm uma boa condição financeira, mas têm uma mentalidade rica, tá? E a principal coisa que eu percebo, cara, nas pessoas realmente ricas, é que elas estão o tempo todo pensando em formas de gerar mais dinheiro, de gerar mais valor, de criar mais dinheiro. Eu sei, eu sei, cara, que a gente é criado, principalmente aqui no Brasil, pra achar que o dinheiro é a raiz de todos os problemas, né? Aliás, nem de todos os problemas, mas a gente é criado pra achar que o dinheiro é uma coisa ruim. É que querer ter dinheiro é uma coisa ruim. Você foi criado dessa forma? Deixa aqui nos comentários, tá? Ou você já viu alguém falar esse tipo de coisa pra você? É que, ah, querer ganhar dinheiro não é algo positivo, né? Então, as pessoas ricas, cara, elas estão o tempo todo pensando em formas de fazerem negócios, em gerarem valor, gerarem dinheiro, comprar algo mais barato, revender essa coisa mais caro, ganhar escala, melhorar seus negócios, criar mais empregos, diminuir os impostos que pagam, aumentar a eficiência dos seus negócios, criar novos negócios. Então, as pessoas ricas, as pessoas verdadeiramente ricas, elas estão o tempo todo pensando nisso, tá? Enquanto que as pessoas pobres, as pessoas que têm mentalidade pobre, tá? E aí eu falo que tem muita gente que parece ser rica, mas não é, tá? As pessoas de mentalidade pobre, elas estão o tempo todo pensando em como gastar o seu dinheiro. Ah, é aquela viagem que eu vou fazer, ah, eu vou juntar tanto pra trocar meu carro, ah, eu vou comprar tal coisa, ah, aquele relógio caro, ah, aquele celular novo. Cara, eu não tô dizendo pra você que pessoas ricas não se preocupam em gastar o seu dinheiro. Não, né? As pessoas querem comprar um carro bacana, ter um celular bacana, fazer uma viagem pro exterior, pra qualquer lugar que você queira, ter uma roupa de marcas, se você gosta disso, ou qualquer tipo de roupa que vá fazer você se sentir bem. As pessoas que têm dinheiro, que são ricas, elas pensam nisso também. Só que, primeiro, elas criam fontes de renda que vão pagar pelos seus luxos. Então, assim, ó, vou te dar um exemplo aqui bem claro. Eu sou um funcionário público e eu recebo 5 mil reais por mês. O que uma pessoa de mentalidade rica faria? Eu vou usar esses meus 5 mil reais pra criar uma nova fonte de renda de alguma forma. Então, eu vou estudar pra um concurso melhor, eu vou criar uma forma de comprar alguma coisa mais barata e vender mais caro, criar um negócio efetivamente. Eu vou fazer alguma... eu vou usar esses meus 5 mil reais pra efetivamente ganhar mais dinheiro. E quando eu tiver ganhando mais dinheiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou, além de aumentar meu negócio, pagar pelos meus luxos, pagar pelas aquelas coisas que eu quero ter. Ah, eu quero ter um carro, eu quero ter... Eu quero fazer uma viagem pro exterior. Então, essa pessoa, ela usa, ela não usa os 5 mil reais, que é a fonte principal dela, pra pagar pelos luxos dela, tá? E as pessoas de mentalidade pobre, elas fazem exatamente isso. O cara ganha 5 mil, ele usa os 5 mil reais dele para pagar os luxos dele. Ele não tá preocupado em aumentar a fonte de renda dele, em aumentar, em criar uma nova fonte de renda, tá? Em ter dividendo, de repente, de um investimento que ele tá fazendo. Ele só tá preocupado em gastar o dinheiro dele. E aí ele vira o que nós chamamos de escravo do contra-cheque. Eu não indico que você seja o escravo do seu contra-cheque, ou do seu ganho que você tem aí. Enfim, eu indico que você esteja o tempo todo se conectando com pessoas que querem gerar valor, que querem criar coisas, que têm ideias, pessoas que andam na rua e estão o tempo todo falando sobre inovações, pessoas que querem criar projetos. Muitas vezes você vai falar sobre 10 projetos e 9 não vão dar certo. Até os 10 não vão dar certo. Só que em algum momento você vai bater na veia, em algum momento você vai ter uma ideia e vai colocar aquela ideia em prática e aquela coisa vai dar certo, tá? Então, resumindo aqui pra você, pessoas de mentalidade rica, elas pensam em gerar valor, em criar dinheiro, em criar emprego, em criar renda, em aumentar o seu capital, em resolver problemas na vida das pessoas. Pessoas de mentalidade pobre pensam única e exclusivamente nelas mesmas. Elas são egoístas. Elas só pensam nos seus próprios luxos, nas suas próprias vontades. E aí eu te pergunto, o que você quer ser na sua vida? Você quer ser uma pessoa de mentalidade rica ou uma pessoa de mentalidade pobre? Não tem problema. Ah, Tiago, eu estou satisfeito com o que eu ganho, com a minha vida, com o salário que eu tenho, com o salário que eu vou ter. Eu não quero, eu não penso em ter mais nada. Beleza, não tem problema. Agora, se você é uma pessoa que gosta ou que tem essa vontade de empreender de alguma forma, talvez seja o caso de você começar a mudar um pouco a sua mentalidade e começar a se envolver mais com pessoas que pensam dessa forma, que pensam em gerar valor. Pessoas de mentalidade rica é o que você tem que ter ao seu redor. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. deixe seus comentários aqui e a gente tem uma playlist completa aqui com vários vídeos falando sobre educação financeira caso você tenha interesse. E eu acredito que você tenha interesse. Beleza? Fala a missão. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau.